Eu assumi as minhas funções no dia 11 de novembro, o governo foi constituído e assumiu as funções no dia 14 de novembro, com uma situação econômica e financeira catastrófica, mas com um apoio popular muito confortável e com, eu diria também, boas disposições da comunidade internacional. Nosso objetivo fundamental é construir um país melhor para os santos humanos, sobretudo as más necessidades. Qual é o meu problema? É me envolver nesse cenário macabro e, enfim, como é que eu poderia... Não sei. Sinceramente, sabe, eu sou uma pessoa lógica, não consigo interpretar o que está por detrás dessas difamações, mas, como eu digo, deixamos o inquérito fazer o seu trabalho. E aí Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.